A escola primária de Sandy Hook, onde 20 crianças e 6 adultos foram mortos no ano passado por um atirador, começou a ser demolida. Segundo a prefeitura de Newtown, em Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, a pequena comunidade ficou traumatizada com a tragédia e optou por derrubar e construir um novo colégio no mesmo lugar. O massacre, que comoveu os americanos, reabriu o debate sobre a posse de arma no país. Em 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, de 20 anos, matou a mãe em casa e depois se dirigiu fortemente armado para a escola de Sandy Hook, onde abriu fogo contra crianças e professores antes de se suicidar. Os trabalhos de demolição devem durar até cinco semanas e a nova escola primária deve ser inaugurada em 2016.